O momento que fica marcado, né? A gente tem aí toda essa responsabilidade, um trabalho que a gente vem realizando em conjunto. Nós temos toda uma equipe de excelência, os conselheiros, os delegados, os colaboradores do CRC. Esses ex-presidentes que nós tivemos no conselho deixaram muito, que fizeram bastante. A gente tem que agradecer toda essa história da contabilidade, toda essa história do CRC São Paulo. E para nós é um desafio. É uma área importantíssima, porque o contador, os contabilistas, trazem segurança para as empresas, para a sociedade, para o governo. Então, é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Segurança, transparência, é fundamental para a gente poder avançar mais. E cumprimentar aqui o Gil do Araújo e todos os contabilistas do Estado de São Paulo. Nós estivemos recentemente lá em Brasília, cobrando do secretário da Receita, o Rashid, para acabar com essa multa abusiva da GFIP. Está bem caminhada, acho que devemos resolver essa questão rapidamente. E tenho certeza que, nesse momento em que o Brasil precisa de um novo balanço, a classe contábil é fundamental para que a gente possa passar o país alímpico, se livrar dos ladrões do dinheiro público, que levaram mais de 80 bilhões na Petrobras, mais de 60 bilhões dos fundos de pensão e depois atrasar a economia, chegando ao chão. O profissional da contabilidade, ele é o relogeiro para o relógio. Ele que dá a corda, ele que aperfeiçoa, ele que prepara para o funcionamento e para o bom resultado. E é assim que tem acontecido e tem garantido sucesso para as empresas escolherem o bom resultado. É com o profissional da contabilidade atuando e dando esse profissionalismo para a gestão das empresas. Cada vez mais, seja na vida privada, seja na vida pública, o profissional da contabilidade tem um papel decisivo e fundamental. Além, claro, de ser importantíssimo para a sua contribuição para o desenvolvimento dos municípios, do Estado e do país. O profissional da contabilidade, ele tem um valor, assim, mensurável para a nação, não é só para São Paulo, é para a nação. Então, hoje, nós estamos aqui na posse da nova diretoria, parabenizando a diretoria que sai hoje, que foi presidida pelo nosso amigo Cláudio Felipe e com maestria, diretoria muito importante, trabalhou muito bem e agora parabenizando o nosso querido amigo Gil do Freire, que assumiu hoje a presidência com todos os seus vice-presidentes, com todos os seus diretores, e nós estaremos juntos. Eu vim aqui hoje para me colocar à disposição. O Brasil, hoje, mais do que nunca, precisa de transparência na gestão, não só na gestão pública, mas também na gestão privada, na gestão das empresas, sejam elas estatais, sejam elas empresas privadas. O nosso ponto principal, e o fato que está me deixando bastante satisfeito estar aqui nesse momento, é que a profissão de contabilista, os profissionais de contabilidade, eles são o esteio da transparência. E nós estamos nesse país, hoje, mais do que nunca, precisando disso. O que a gente deseja para a nova gestão do CRC, é que eles utilizem o grande talento que eles têm para dar continuidade ao CRC, para dar continuidade aos trabalhos nas entidades contábeis. Por quê? Não só as entidades contábeis, os contadores, os empreendedores precisam, mas o próprio Brasil precisa muito do apoio dos profissionais da contabilidade. O São Paulo é um jargão muito popular, que é a locomotiva do Brasil, e por conta disso, o Conselho Regional desse Estado, ele é um dos mais importantes do nosso país, tem um papel fundamental, e eu queria também desejar muito boa sorte e sucesso ao Gildo, que é um garoto com muita vontade de trabalhar, e tenho certeza com a sua diretoria, e os conselheiros, eles farão uma boa gestão. Em relação ao momento do país, realmente, eu diria que é um momento de tristeza. O Gildo, na realidade, ele é um profissional, um empresário da área de contabilidade, e está nessa área já há muitos anos, conhece exatamente os problemas da categoria, da nossa profissão. O Gildo também tem uma longa experiência dentro do próprio CRC, já atuou como vice-presidente do desenvolvimento profissional, vice-presidente de finanças. Eu acho que esse lado do Gildo, tanto do lado empresarial, quanto do lado da experiência prática que ele já tem com o próprio CRC, ele vai fazer uma bela gestão à frente agora da presidência do CRC. Hoje o contador tem um papel fundamental nesse cenário, porque precisamos ajudar as empresas a melhorar a sua gestão, a melhorar os seus números, a explicar para eles onde pode ser estudado e aplicado melhor os seus recursos, para que num momento como esse, investir o valor correto nos lugares corretos. Essa finalidade da contabilidade é o de auxiliar na gestão das empresas. Auxiliando na gestão das empresas, melhoramos o crescimento das empresas, melhoramos a questão do desemprego e fazemos com que podemos ajudar o Brasil a sair dessa crise.